Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco e hoje a gente tá com uma gravação diferente aqui, tô com essa telinha nova aqui com essa câmera, mas é pra um motivo especial, ela não vai ser muito usada porque não gosto muito de ficar mostrando a minha cara enquanto eu jogo, ainda mais que eu tenho uma câmera grudada na minha testa, não ia ficar muito legal. Mas enfim, hoje a gente vai testar o Stock Car 2017 que é o Razer Motorsport Simulation, tô lendo ali na tela pra lembrar o nome completo da empresa, vai lançar, esse aqui ainda é o Beta, eu não sei se quando eu colocar esse vídeo o Beta, o jogo oficial já vai ter sido atualizado também, por enquanto é só no Beta, tá? E ele tem todos os carros de maneira lindamente reproduzida aqui da temporada 2017 da Stock Car que tá muito legal esse ano, olha só, esse é o carro do Guga Lima, o carro que eu acho mais bonito é esse da Shell Racing aqui, do Ricardo Zonta e do Atila Abreu, olha que carro maravilhoso, cara, a pintura é sensacional, a pintura é muito semelhante ao... A um carro que a Shell patrocina também no DTM, eu acho ele muito bonito, cara, de um bom gosto espetacular, acho que esse patrocínio azul aqui não combina muito com o layout, mas no real, ao contrário do virtual, a gente não pode escolher o patrocínio pela beleza, né? Então, tem que aproveitar toda a grana que entra, vamos ver, temos o carro do Rubinho Full Time, eu não sei qual que é, Full Time Sports, eu acho, não? Aqui, Rubens Barrichello, Alan Kodairi e Rubens Barrichello, olha só o carro do Rubinho, que bonito que tá! Desde a temporada do ano passado, ele vem com essa parte mais preta aqui no layout dele, juntando esse azul, azul calcinha aqui, não sei o nome desse azul, mas ficou muito bonito Legal pra caramba, tem esse aqui da Eisenbaum também, muito bonito, cara O ano passado tinha uns argentinos que pilotavam pra essa equipe aqui, hoje tá com o Vitor Jens Cara, enfim, e assim, eu percebi, eu já dei algumas voltas com o carro, eu percebi que eles não só estão atualizados pra temporada 2017 Mas parece que a modelagem é toda nova, cara, tá muito bonito mesmo, assim, você percebe que o carro tá mais nítido, a pintura tá mais nítida Deve estar numa resolução maior também, eu não me atentei a esse detalhe, mas eu acho que o modelo poligonal deve ter sido atualizado também Então, tá muito bonito, vamos escolher a pista aqui também, que é a novidade do Beta, e daqui a pouco vai estar no jogo liberado pra todo mundo Que é a pista de Curvelo, circuito dos Cristais, a gente tem aqui o circuito A, que foi o que a Stockard correu em 2016 E tem o circuito tipo B, que é uma versão um pouquinho mais curta, um pouquinho não, tô vendo ali, acho que é um quilômetro mais curta Que foi a que ela correu na semana passada, pelo menos do dia que eu tô gravando aqui esse vídeo, na última etapa da Stockard Porque eu não sei quanto eu vou colocar esse vídeo no ar Enfim, vamos colocar aqui um carro, vamos pegar algum carro famoso Mas não tão famoso assim também Vamos ver, Rafael Suzuki A CIMED, com o Denis Navarro e o Felipe Fraga E tem a CIMED Racing, com o Cacá Bueno e o Marcos Gomes A Ipiranga, tem a Bia Figueiredo, qual que é a da Bia? Porque é a Ipiranga também, ela tem um patrocínio da Ipiranga, mas é aquele AMPM, eu não sei qual que é a equipe dela Você olha que legal, o carro da Antônio Pisonia Legal esse carro aqui, a pintura é bem diferente Eurofarma, com o Daniel Serra, o Ricardo Maurício Cavaleiro Racing, já vi Blau Motorsport Bardal Hot Car Ó, que legal, vamos com esse Bardal aqui, do Gustavo Lima ou do Sérgio Jimenez? Como o Sérgio Jimenez é um pouco mais famoso, pra mim eu vou com o do Gustavo Lima, Guga Lima É isso aí, vai ser 10 minutos de corrida, tá? Vão ser 10 minutinhos só de corrida E eu vou colocar, já tá aqui na verdade, a inteligência artificial em 95%, que eu não conheço esse circuito, nunca corri nele E agressividade no médio, eu tenho que abaixar a cabeça porque eu não vejo como que tá ali Mas é isso aí, vamos meter bala aqui, deixa eu ver se tá tudo certo Não, rules, vamos colocar só a bandeira preta porque eu não quero ficar tendo que me preocupar com regras na pilotagem Já que às vezes eu piloto de maneira meio ignorante Então tá, vamos embora Olha, eu vou ter que cortar porque eu não consigo gravar em Full HD 60 quadros por segundo E jogar ao mesmo tempo Então geralmente, eu vou falando aqui enquanto carrega Geralmente eu gravo o áudio do jogo depois Então eu vou parar de gravar agora, depois eu gravo separado Mas na hora de me ver aqui jogando, vocês vão estar, não vai ter diferença nenhuma Porque vai ser o que tá aparecendo no jogo, beleza? Então vamos brincar aqui E aí é bom que eu consigo Consigo colocar outras câmeras também Consigo colocar câmera de televisão Porque dá uma modificada Carregando Esses jogos da Razer, baseado na Na engine da ISI, da Image Space Incorporated Eles sempre carregam rapidinho Até a parte que começa a carregar os carros Que é meio que o O quinto final ali da barra de carregamento E aí demora pra caramba Vamos lá então, senhores Eu vou parar de gravar aqui Porque senão não vai conseguir Ficar nos 60 quadros por segundo Ainda mais com a Quantidade de Qualidade gráfica que eu coloquei aqui Que tá tudo no máximo Ah, desculpa Enfim, vambora Mas eu vou continuar falando aqui Só não vai gravar Ao vivo O O jogo Bom, vai começar, senhores Vambora Opa Quase já enchei uma traseira aqui Desse carrinho da frente Ui Que é o Atila abreu O Marcos Gomes Atrás aqui Tá meio estranho essa Esse grid de largada aqui Eu vou precisar Acompanhar esses carros da frente Porque eu não tenho ideia Do layout da pista Agora sim Eu tô meio lembrado Eu lembro dessa Essa é a primeira curva Ó, essa aqui é o comecinho Aquela parte que Que eles Fizeram pra diminuir o traçado Porque segundo os organizadores Da corrida Era mais Era muito grande E demorava muito tempo pra Pra completar uma volta Calma Até calminha Ui Nossa, eu não sei O que tem que fazer aqui, cara Que angústia Deixei o Marcos Gomes Pra trás E o meu Teammate aqui O meu companheiro de equipe Pediu pit stop Por que será Calma Dá pra ver que os carros Estão muito bonitos A impressão Que eu tinha Tido antes Ai, vai dar bosta Se manteve aqui Porque A contagem poligonal Desse veículo Deve ter aumentado E a resolução Da pintura Também deve ter aumentado Tá muito bonito Tá muito definido A A imagem deles No grid E eu senti que Ó, eu tô Com 71 quadros Por segundo Agora Beleza Tá mantendo acima Dos Dos 60 ali Mas Eu tenho Uma placa de vídeo Boa, né Então tá bem pesado Caramba E olha Tá difícil Segurar o bicho Aqui O companheiro de equipe Tá nos blocos Deve ter tido Algum acidente Ai, 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 ai Ó, você vê que não sou eu Só que errei ali Será que essa é a curva Aqui que aquele Que o narrador Apelidou de Curva Ivete Sangalo Na Na corrida Porque todo mundo Passa Levantando Poeira Eu tô ficando Pra trás Eu não tenho ponto De frenagem Aqui Se eu ficar Pra trás Não tiver Ninguém Pra Pra acompanhar Eu vou me ferrar Cooperante de equipe Saindo dos pits É legal essa pista Cara Na TV Ela parecia ser mais Mais chata Ih, ó Ferrou agora O cara que tava Na minha frente Que eu tava usando De referência Decidiu que era Hora de De ir pros box Ai, calma Calma Essa aqui é a curva Da Ivete Sangalo, ó Acho que foi essa Que eu Opa Atila Fica aí Querido Não fica aí Não, dá espaço Ó a Bia Nossa Que pancada Aqui Que legal Tá bem dinâmica A corrida Ô Louco É o Pisonia Não deu pra ver Ó a poeira Levantada Em todo lugar Cara Caramba Mas o que que aconteceu Acho que é a Bia Que tá atrás de mim Bia Figueiredo Não vai também A Bia, né, cara Nossa Impressionante Como ela não Não desenvolve Ai Caramba Nossa Que bosta Inteligência artificial Cara Não tem jeito Eles simplesmente Ignoram a sua presença Quando tem que ir pros pits Todo jogo é isso O cara tava Sem aerofólio Na hora que eu vi Já era tarde demais Porra Mas tá Complicado Eu coloquei Agressividade No médio Não consigo Ai Ai Caralho Não consigo acompanhar Não conheço a pista Eu não lembro mais Pra onde é a próxima curva Nossa Mas tá Nossa Caralho Parecia Aquela cena Do Do Cole No Dia de Trovão Que ele tá em Daytona Eu acho Eu não sei se é naquele Sofre o acidente Nas duas na verdade Porque tem uma que ele sofre o acidente E tá aquela fumaceira E depois tem na outra Nas 500 milhas de Daytona mesmo Que ele Acho que é do ano seguinte Que tem a mesma situação E ele vai por fora E passa Enfim Aquela coisa bonita lá Que o filme é espetacular Calma Vamos disputar frenagem aqui Será que esses carros Estão usando Push to pass Que eu não tô usando Nem configurei o botão Impressão que eu tenho Ó Essa é a curva Impressão que eu tenho Que eles vão muito mais rápido Que eu na reta dos box Cara O que que tá acontecendo Com essa inteligência artificial Do automobilista Oh Tá no médio Olha isso Vamos lá O bom é que eu tenho Mais gente perto de mim Dá pra usar como referência Tô começando a decorar A pista A pista A pista Ai meu Deus do céu Gasolina Será que eu vou ter que entrar Nos box Cara Ai Deus Apareceu o indicador Apareceu o indicador Não sei se vai aparecer Olha Eles tão muito usando O push to pass Não apareceu nem o indicativo De cinco minutos Acho que eu vou me ferrar Nisso aqui Calma 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 Ai meu Deus Tô segurando o pelotão Aqui atrás De mim Olha o louco Cara Você vai colocar por dentro Aqui mesmo Um minuto Um minuto Um minuto Será que eu entro nos bits Eu acho que eu tenho mais Essa volta E a próxima Ai De corrida Não vou entrar não Porque é foda-se Vamos ver se eles vão me passar direto Agora O carro de trás de mim Da Eurofarm Ali não passou Ó Passou Eu vou fechar ele Mas não vai adiantar não Ou vai Não adiantou Ó Não passou Fica a dúvida então Se eles tão usando o push to pass Eu não li o release Da Da Razer Dizendo Nossa Abre demais Oh Tá legal isso aqui Nossa Tá legal mais ou menos Mas tá legal Na brecha que você dá Ele coloca por dentro E passa Cara Bem legal É Eu não li o release Da Razer Release da Razer Ixi Agora que deu Que acabou o tempo Acho que vai dar mais uma volta ainda Nossa Esquece o que eu falei Da inteligência artificial Eles te ignoram Eu acho Acabou a gasolina Eu ia falar Eu acho Que eu tô ficando sem gasolina Eu já fiquei sem gasolina Olha o rubim me passando Tá falando Tava lá atrás Rubinho Bom senhores E assim termina mais uma corrida típica Do canal do Turco De maneira patética Mas é isso aí Ó Que dá pra falar O carro tá muito bonito A contagem poligonal Tá muito alta É A resolução da pintura Deve ter aumentado Porque tá muito legal Tá muito Muito bonita A pista A pista de curvelo Do circuito dos cristais Aqui É mais legal do que parece Só que A inteligência artificial Tá meio esquisita Eu achei ela Um pouco agressiva demais Toda hora Tava dando a bandeira amarela Ali que nem a gente viu E você viu que Ó Vou até dar espaço Pra galera aqui Deu até pra ver Que eles ignoram A sua presença Também Então assim Alguns problemas graves Da inteligência Inteligência Nossa difícil hoje Do IMS Permanecem ali Não foram sanados Embora eu tenho certeza E eu li a respeito Que a Razer Disse que ia Colocar Melhorias No sistema Da inteligência artificial Então Não sei se é uma deficiência Da engine Porque A engine do R Factor 2 Que tem uma inteligência artificial Muito boa É muito espetacular Com relação A sua presença na pista Eles sabem Onde você tá ali Tem uma Um Um espaço Que a IA Respeita Mas não é o caso aqui Da inteligência artificial Do automobilista Não era antes E continua não sendo agora E Enfim Não sei o que vai fazer Se vai melhorar Enfim Se Na versão Que eles liberarem Pra todo mundo Vai tá Resolvido Mas por enquanto A impressão que eu tenho É que não resolveu isso De resto O jogo continua muito bom A pista é muito legal O carro da temporada 2017 Da Stock Car Tá muito legal Tem a possibilidade De fazer campeonatos É Personalizados Agora Tá muito legal A experiência Experiência Single player Tá legal Embora Tenha essa questão Da inteligência Que é uma coisa Que a Razer Podia ver com mais carinho Beleza Mas é isso aí Então a gente se vê no próximo vídeo Pessoal Falou